Música 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 O que aconteceu? Porque isso não é você O que você sabe sobre mim? Eu sou uma cor de color Pôs de ver meu bão Eu sou um neat billiard Eu sou um Auditorio Sim com todo Com todo Gostei riança E Se inscreva no canal. 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 Esta será su tercera caída. Será su fin. Defiéndete. No dejes que te golpee. No dejes que te golpiza. 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 Que diablos, não pode ser Que resistência Increíble Me salvou a campana E aí E aí